Bom, deixa eu chamar o Alisson Moura aqui, ele vai falar da balsa inoperante aqui em Paranaguá. O que está acontecendo, meu querido? Boa tarde, bom trabalho para você e para o Luiz Prestes. Oi, Tony. Boa tarde para você e boa tarde para todos que estão acompanhando o Voz do Litoral. Exatamente, nós estamos aqui na ponte do Rio dos Valadares porque a balsa está inoperante hoje e amanhã. Por que ela está inoperante? Porque ela vai passar por uma fiscalização da marinha. Esse procedimento é de uma manutenção preventiva visando a segurança dos motoristas que utilizam esse meio de transporte para atravessar de um lado para o outro do Rio dos Valadares. E como vocês estão vendo aqui, o fluxo é intenso de pessoas na ponte e ali atrás tem uma fila grande de veículos que está aguardando para poder fazer essa travessia. E aí fica o alerta para os motoristas que como passam muitos pedestres por aqui, é preciso ter bastante calma, bastante paciência e andar devagar respeitando sempre os pedestres. Então, reforçando, hoje e amanhã a balsa estará inoperante. Tony? É importante, né, essa averiguação na balsa, afinal de contas, né, é transporte para cima e para baixo o dia inteiro aí. E enquanto essa ponte nova não fica pronta, mas as obras continuam, as obras seguem. Então, tá bom, uma informação importante porque essa balsa é muito utilizada todos os dias, o dia inteiro, aqui na cidade de Paranaguá.